Começando então repercutindo as fortes chuvas que atingiram algumas cidades da nossa área de cobertura. Um temporal registrado na noite desta segunda-feira provocou uma série de prejuízos para moradores do Vale do Mucuri. Na cidade de Teoflotone, a maior cidade da região, as fortes chuvas alagaram ruas e avenidas, além de trazer transtornos para grande parte da população. A prefeitura decretou situação de emergência. Vamos ver. Na região central de Teoflotone, esse muro caiu sobre o telhado de um prédio. Ninguém ficou ferido. No posto da Polícia Rodoviária Federal, uma árvore caiu sobre veículos na garagem, estacionamento e derrubou o poste. Na rodoviária, outra planta caiu e puxou a rede de energia elétrica e interditou a entrada e saída de veículos, principalmente ônibus. Algumas viagens foram atrasadas durante a noite. O telhado de um supermercado foi destruído pelas pedras de granizo. Num campus universitário, o forro de uma sala desabou. Árvores também caíram em vários pontos da cidade. Veículos foram arrastados pela força da enxurrada que interditou ruas. Além do vento, chuva de granizo provocou medo nos moradores. No bairro Freidimas, parte de uma casa desabou sem deixar feridos. No bairro São Jacinto, o telhado de um posto foi arrancado pelas rajadas de vento. No hospital Raimundo Gobira, alguns quartos ficaram alagados por conta das pedras de granizo que furaram o telhado. A prefeitura decretou situação de emergência para socorrer a população. O prefeito Daniel Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, convocou o gabinete de emergência civil para tomada de decisões em várias partes da cidade. Estamos aqui no gabinete, são 22 horas. Concluímos a reunião importante do gabinete de crise em função das últimas chuvas que nós recebemos aqui em Teoflotone. Acabamos de decretar emergência aqui em Teoflotone e algumas orientações nós precisamos repassar para a comunidade. Os bombeiros colocaram todo o efetivo de militares para atender os chamados. Foram mais de 20, incluindo ocorrências de queda de árvores sobre veículos e vias. Ainda segundo os bombeiros, muitas famílias também ficaram ilhadas em casas. Postes foram danificados. A correnteza ficou muito forte nas ruas e motoristas tiveram dificuldades para transitar pela cidade. O temporal durou 40 minutos. O corpo de bombeiros orienta principalmente as pessoas que moram em área de risco, com o relevo mais acidentado, que essas pessoas fiquem atentas a alguns sinais, como postes, árvores inclinadas, às vezes uma porta que ela não consegue fechar ali na residência, trincas, rachaduras, que tudo isso pode indicar movimentação de massa. Então, essa pessoa tem que abandonar imediatamente sua residência, acionar o corpo de bombeiros ou a defesa civil para que possamos realizar a vistoria e assegurar se realmente é seguro retornar ao local. Que situação em Teoflotone, hein? Situação de calamidade, chuva de granizo, chuva de granizo em Teoflotone. Inclusive, eu tenho um recadinho importante para você que é de Teoflotone, você que é da região do Vale do Mucuri, também parte da região do Vale do Jequitionha. Por causa desse temporal que atingiu a cidade de Teoflotone, a grande parte da região, não só Teoflotone, não só a cidade de Teoflotone, está hoje sem o sinal de cobertura da TV Leste. Porque a torre de transmissão, onde fica o abrigo, onde ficam os equipamentos que fazem a transmissão para Teoflotone região, a torre foi destruída por essa chuva. A torre foi destruída por essa chuva. O nosso repórter cinematográfico Vitor Cui esteve no local fazendo imagens. A torre, os ferros retorcidos, a torre virou um oito. A torre virou um oito. E por isso, a cidade de Teoflotone e acredito que muitas outras cidades do Vale do Mucuri e também do Vale do Jequitionha, que todos os dias carinhosamente nos alegram com a audiência, hoje estão sem o sinal de cobertura da TV Leste. A nossa equipe de engenharia, os nossos engenheiros estão no trecho para o mais breve possível, o mais rápido possível, reestabelecer o sinal da TV Leste em Teoflotone e também em outras cidades da região do Vale do Mucuri e também do Vale do Jequitionha. Mas você pode, você pode continuar assistindo a TV Leste, sabe por onde? Pelo Facebook, coloca aí Vitor Gleis, facebook.com, por favor, facebook.com.br tvleste. Olha aí, facebook.com.br tvleste. Você que é de Teoflotone, de alguma cidade do Vale do Mucuri, você que é de alguma cidade do Vale do Jequitionha, por causa da queda da torre em Teoflotone, o sinal foi cortado, você pode acessar aí, ó, facebook.com.br tvleste e assistir a programação da TV Leste, não só o Balanço Geral, mas também o MG Recall. Aproveite e mande a sua mensagem, você que é da cidade. Fala, Saulo, estou sem o sinal da TV Leste aqui em casa, mas eu estou assistindo pelo Facebook, 9911-1443. Fala, Saulo, estou sem o sinal da TV Leste aqui em casa, mas eu estou assistindo pelo Facebook.com.br tvleste.com.br 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 tvleste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste.com.breste